Felipe Drogovic se recupera de problemas e chega na 4ª posição em Baku. O piloto brasileiro viveu um domingo consistente e com um ótimo quarto lugar. Depois de enfrentar problemas no sábado, obteve bela recuperação após largar em 11º na Fiat Racing, a prova mais longa e mais valiosa de cada rodada. Logo na largada, Felipe Drogovic escolheu uma linha adequada para seguir e para frear na difícil primeira curva e subiu 4 posições. No decorrer da prova, o brasileiro ganhou mais 3 posições, incluindo uma linda ultrapassagem sobre o seu companheiro de equipe, o chinês Guan Yuzhou. Apesar do excelente desempenho, temos que lembrar o mau rendimento do piloto da Uni Virtuose nas duas primeiras corridas. E mais, Drogovic é sem dúvida um grande piloto, mas ainda peca na consistência, na constância, e isso pode atrapalhar o brasileiro na disputa pelo campeonato. Após a corrida, o brasileiro disse Foi um final de semana difícil. No início, nem eu, nem o Zou, meu companheiro de equipe, conseguimos extrair o que queríamos dos pneus. A primeira corrida até que não foi ruim. O problema maior foi o toque. Fizemos muitas mudanças para a segunda corrida e acho que passamos um pouco do ponto no setup. Chegamos ao meio termo muito bom para a Fiat Race em termos de setup. Logicamente, não estávamos no mesmo nível dos primeiros, mas largar em 11º e terminar em 4º serviu para limitar um pouco os danos de sábado. Drogovic consegue se recuperar e emendar uma sequência de bons resultados? Ou ele vai manter o rendimento atual alternando entre resultados discretos e outros excelentes? Dê sua opinião livremente nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e dê aquele like para nos ajudar a divulgar a base do automobilismo nacional. Grande abraço do Stick e até mais, pessoal!